O Fasso Cataratas é estreante, mas desde o primeiro dia apresentou os objetivos bem definidos, uma perspectiva do que gostaria de alcançar. E nós atletas, comissão técnica, a torcida também, abraçamos a ideia e nos comprometemos bastante para conquistar esse objetivo. A Intele é uma equipe de muita tradição, como estou a título da Liga Nacional, uma equipe sempre muito forte, com muito nome. Nós vamos jogar em São Sebastião com muito respeito à tradição, à equipe que é a Intele esse ano, mas é focada no nosso objetivo, no nosso estilo de jogo, honrando a camisa do Fasso Cataratas e dos patrocinadores. Então a gente vai pensando na vitória e tentar trazer essa pontuação aqui para a Fasso. Eu gostaria de convidar todos os torcedores de São Sebastião e região também, o pessoal que gostar de futsal, a comparecer no ginásio de São Sebastião na Arena, para prestigiar esse grande jogo de Intele e Fasso Cataratas. Tenho certeza que não vão se arrepender. Tchau. 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 Tchau.